Sofre de insônia Sofre de insônia e de dores fora de cabeça Essa parte aqui parece dividir-se quando começa a doer O Senhor me disse para orar por ti Porque eu via você como se estivesse a pegar vela nas mãos Mas era uma luz E aí eu vi, Deus ouviu as tuas orações pela tua família Por causa de ti, a família hoje começará a ter luz Você vai sair daqui a levar luz pela família O Senhor ouviu as tuas orações Era como se pegasse luz nas mãos Mas a vela parecia estar a acabar, a apagar-se Como quem diz, estamos a perder esperança Mas nós queremos luz e libertação nesta família E Deus escolheu a ti Porque são as tuas orações Que fizeram Deus me fazer te chamar Obrigada Porque Deus ouviu e Deus posta a avisar a tua família E todos eles estão libertos de toda prisão Sentimental, profissional e espiritual Mesmo a mamãe Mesmo a mamãe Os teus ossos estão restaurados E o peso nas costas também é removido completamente Porque sentir peso nas costas está a sair de si Dor nos ossos também está a sair de si Está a receber total restauração Total restauração Obrigada Com quem veio aqui da sua casa Com quem veio Eu e minhas famílias Chama a família toda a vir aqui Deus ouviu as orações desta mulher Quando você orar, saiba que Deus te ouve Obrigada Deus te ouve Obrigada Deus te ouve Obrigada Deus te ouve O irmão Por pouco Deixa ela, deixa ela O irmão Por pouco se suicidava Por pouco Eu via o diabo A colocar um espírito de Frustração em você Para você não ter paz Você anda muito frustrado Muito frustrado E não tem paz E as vezes até Pensa é melhor eu morrer Porque a vida para mim não faz mais sentido Aí eu via o diabo A tentar levar você Para meter você Numa garrafa de Álcool De cerveja Álcool Álcool Porque é somente Quando consome álcool Que acha que vai ter paz Que acha que Os problemas vão passar Mas depois Quando passa o álcool Quando acorda Depois fica lúcido Descobre os problemas Com não estando lá Mas Deus te ama Está bem Não vai voltar a consumir o álcool Deus te dá paz Te dá alegria E a partir de hoje Mesmo o problema dos dentes Dor de dentes É verdade Dor de dentes Vai ficar curado Completamente Dor de dentes E não só A partir de hoje Toda a estagnação Na tua vida Já acabou Obrigado A gente começar a ver luz E a gastrite também Deus remove a gastrite Do seu estômago Obrigado E você vai viver E seguir a Jesus Está bem Toda a família A partir de hoje Verá luz Toda a família Porque esta mulher Fez orações E Deus ouviu as orações Desta mulher Amém Em prol desta família Por isso a partir de hoje Haverá luz Nesta família Amém Toda a família Liberta Toda a maldição De toda a extracção De todos os pactos Amém Amém Em nome de Jesus Deus é contigo Taca em nome de Jesus Em nome de Jesus Vem de reclamar Em nome de Jesus 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 Seja abençoado Em nome de Jesus Em nome de Jesus O Senhor te dá favor Favor Tudo o que você faz Há de ver a mão de Deus Em nome de Jesus Taca Receba a vitória Há um processo Contra ti Esteja a ser injustiçado Dê um processo Contra ti Estou a ver pessoas Tenderem lutar Para te destruir Tenderem te levar Para tribunais Para as quadras Injustamente Está cancelado o processo A vitória é tua E a partir de hoje Inclusive estou a ver Teus empreendimentos O diabo amarrou Tuas finanças E amarrou Teus empreendimentos Mas a partir de hoje Vai começar a haver Luz de progresso A vitória é sua Só se o mundo acabou Está abençoado Em nome de Jesus Receba a bênção também Toda a família 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 Esta é ela aqui Toda a família Receba a luz Estabele Essa irmã Tem esta aliança Aqui na mão Certo? Mas se não Eu leio para ela Eu via ela viúva Eu via ela viúva Eu via O espírito Das trevas A dizer Ela não pode ficar Com ninguém Eu vou matar Qualquer pessoa Que ficar perto dela Mas hoje Deus vai remover Aquele demônio E não haverá morte Deus vai te proteger Em nome de Jesus Receba a luz E graça também Está bem? Amém Receba a luz Receba a paz Menina Receba a inteligência E se abençoa Mulher Deus ouviu Tuas orações Você é uma grande Intercessora Amém Amém A luz veio Para a tua família Hoje Obrigado E o sofrimento Acabou Há de saber Que Deus enviou Seu profeta Para vocês Obrigado Para vos anunciar Que o sofrimento Acabou Receba a graça Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vão e digam Glória ao Senhor Toda a família Está abençoada Obrigado Meu nome é José Constantino Mendes da Silva Eu cheguei ali Por causa do meu irmão Que me mostrou no Youtube Uma plataforma Eu comecei a acompanhar o apóstolo Começamos a orar O meu irmão Estava ali comigo Depois hoje chegamos aí Com a família toda Para chegarmos aí Para tiverem uma benção Aquele que nós conseguimos Hoje estou feliz Estou ali Agradecer o apóstolo Agradecer o Jesus Eu estou satisfeito Com tudo isso Senti um dia De libertação e cura Quem estava a espera Estava a espera disso O apóstolo Tive a me dizer Que estava a me explicar Algumas coisas Que é tudo Que é verdade Que eu estou aqui Vou voltar para Portugal Mas eu estava a espera disso Mas ele já disse para mim Todas as coisas O que estava a acontecer Que eu mais já sabia De que estava a acontecer O irmão Roni veio de Santana Uma localidade aqui da ilha de Santiago Ele está cá Através do convite da sua prima E ele hoje se sente bastante feliz E alegre Pela libertação da sua família Pela sua própria libertação Assim como ele disse Ele vivia nas trevas E estava controlado Pelas mãos do diabo Mas hoje ele se sente Que está cheio de Espírito Santo Que recebeu através do homem de Deus A Cristo Jesus na sua vida E recebeu a luz E ela agradece bastante A sua família própria Intento que louva Variosa da flagraça Cristo Amém Legenda Adriana Zanotto